Sassassaritando É um assombro, Sassaritando Sassassaritando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaritando Abre o baú, o prontinho e a madame O velho na porta da colombo É um assombro, Sassaritando Quem não tem seu Sassarico Sassarica mesmo só Porque sem Sassaricando Essa vida é um nó, 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 nó Sassassaritando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaritando Abre o baú, o prontinho e a madame O velho na porta da colombo É um assombro, Sassaritando Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chuseta Dá a chuseta Dá a chuseta Pro bebê não chorar Tome, filhinho, do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu portão Eu tenho um irmão Que se chama Ana Se ficar o olho já me contém a bênção Mamãe, mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, dá a chuseta Dá a chuseta Dá a chuseta Pro bebê não chorar Eu sou pirata da perna de mal Do olho de risco Da cara de mal Eu sou pirata da perna de mal Do olho de risco Da cara de mal E a galera Dos verdes mares Não teme o tufão Minha galera Só tem garotas Na guarnição Por isso Se o outro pirata Tenta abordagem Eu pego o facão E grito No alto da popa Popa Homem não Eu sou pirata da perna de mal Do olho de risco Da cara de mal Eu sou pirata da perna de mal Do olho de risco Da cara de mal Minha galera Dos verdes mares Não teme o tufão Minha galera Só tem garotas Só tem garotas Na guarnição Por isso Se outro pirata Tenta abordagem Eu pego o facão E grito No alto da popa Popa Homem não Alberto da 17 É 25 17 Vamos com fé É hora de votar No Alberto da 17 Nós podemos confiar 25 17 Vamos nessa pessoal Eleger Alberto da 17 Pra deputado federal Digite 25 17 Vamos nessa pessoal Eleger Alberto da 17 Pra deputado federal O Alberto da 17 Merece se eleger Ele vai trabalhar pela saúde Educação Esporte Lazer 25 17 Você só precisa digitar Ao ver na tela Alberto da 17 Aperta o verde Pra confirmar Vamos nós meu povo 25 Você só precisa digitar Ao ver na tela Alberto da 17 Aperta o verde Pra confirmar Vamos junto Vamos com fé É hora de votar No Alberto da 17 Nós podemos confiar Ele merece 25 17 Vamos nessa pessoal Eleger Alberto da 17 Pra deputado federal Ele vai trabalhar pela saúde Vamos nessa pessoal Balneiro lindo É balneiro amigo A deputado federal Em 5 de outubro Vamos geral Eleger Alberto da 17 Ele vai trabalhar pela saúde Pra deputado federal Digite 25 25 Você só precisa digitar Ao ver na tela Alberto da 17 Pelo partido Do meu povo Aperta o verde Aoberto da 17 Pra deputado federal 25 Você só precisa digitar Ao ver na tela Alberto da 17 Quanto mais político Eu perdoa Onde meu amigo 25 Para defender a nossa categoria Melhor pra nossa comunidade Vamos juntos Apoiar Alberto da 17 Pra executar o setorão Digitando 25, 17 Em 5 de abril, 25, 17 Obrigado, comunidade digitando Alberto da 17 Aperta o beijo pra cor